Fala Rocine Macedo, a gente vê as ruas pra saber se os homens estão cuidando da saúde E pra isso eu tô trazendo um médico que vai dar um toque nessa galera, doutor Grimaldo É isso aí Fábio, vamos começar por você Por mim não, pelo amor de Deus Eu tô pelo cinegrafista, é o cinegrafista Vem cá cinegrafista, vem cá, vem cá, vem cá Quantos anos o senhor tem, seu Carlos? 63 Quais exames o senhor faz com mais regularidade? Próstata, coração, próstata A gente tem aqui o doutor Grimaldo E a gente gostaria de saber se o senhor autorizaria que o doutor Grimaldo fizesse um exame no senhor Não, porque eu já fiz, já A gente tá pesquisando aqui com a população quais são os hábitos saudáveis que as pessoas possuem Você tem hábitos saudáveis? Rapaz, é saudável quem tinha visto, bem saudável quem tinha, bem idoso, mas tem um problema Quais exames o senhor faz com mais frequência? Coração, né? Próstata A gente trouxe hoje aqui um dos maiores especialistas em medicina do Espírito Santo, doutor Grimaldo Olá, tudo bem? Como é que vai? O senhor gostaria que ele examinasse agora? Posso examiná-lo? Ok O exame, a gente pode fazer ou escutar o coração Pode Saber como é que tá e também fazer, o senhor faz um exame de sangue? O PCA? É, faz O da próstata, já fez? Já fiz Já fez? E como é que tá a próstata? Tá bom Tá bom mesmo? Você não quer uma segunda opinião? Claro O senhor pode dar uma palavra sobre saúde? A gente tá fazendo uma pesquisa aqui com as pessoas, pra saber quais são os exames de saúde que as pessoas fazem com mais frequência Qual o exame o senhor mais faz? Olha, eu quase não faço, porque graças a Deus eu tô com saúde Mas o que faz mais é... Próstata A gente tá aqui hoje com o maior especialista em saúde pra terceira idade do Espírito Santo, doutor Grimaldo Muito prazer, Clarendade Valeu, tudo bem O senhor está bem? De saúde? Tá tudo certo? É? Os exames em dia Já vacinei, fui vacinado Ah O senhor autorizaria ele fazer um exame agora no senhor? Autorizo Autoriza Então a gente vai ali, atrás da banca, porque é o exame da próstata Ih, rapaz Ih, rapaz Então... O senhor não quer fazer, não? Não Não, eu tô com muita pressa Ih, rapi, Mari Quantos anos, Anderson? Tenho 27 Quais exames de saúde você faz com mais frequência? Próstata Só esse, meu pai Qual o seu nome? Eu me chamo Roberto Qual é o exame? Exame de quê? Que se faz a partir dos 40 anos Exame de próstata Exato Já fez esse ano? Eu não fiz, não Eu não se preocupo muito com isso, não Porque eu sou uma pessoa espiritual, né? Gostaria de saber se o senhor toparia fazer o exame da próstata comigo? Agora, nós temos ali no escritório, inclusive Depois, o senhor vai ligar, telefonar, mandar mensagem Voou, claro Então, vamos lá O instrumento de trabalho dele O grupo O senhor ficou feliz, fala a verdade Eu fiquei, eu fiquei receoso Ficou preocupante Ah, tem espaço aqui Dá licença O Zé é particular Dá licença Dá licença O exame é particular Vamos lá, vamos lá Não, tio, não quero mais não Não quero não, tio Não vai dar certo não, tio Tchau